Hello people, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 28, que eu estarei realizando a correção da atividade da semana passada. Então, let's go. Bom, esse reading está falando de uma pessoa famosa, o Pablo Neruda. Eu vou estar falando já a correção dos pronomes e vocês vão me acompanhando e colocando a resposta de acordo com o que vocês colocaram na aula posterior. Então, vamos lá. Posterior não, anterior. Pablo Neruda, a real name is Néftali Ricardo Reyes. Basualto was born on 20th June, 1094, in the toll of Perro in Chile. His father was a railway, a employee, and his mother. Mother, aí no caso vai ser who, porque o termo anterior é mãe, né? Então tem que ser who. A outra who's, né? O nome de quem? Do Pablo Neruda aí. Então, teve que ficar nessa sequência aí. Died shortly after his birth at each some years later his father who, né? O termo anterior father ficou who, had then moved to the toll of Temuco, remarried dona Trindade Keidan Kandia, Aí, esse é o lugar, né? Onde ele passou a sua juventude, né? Sua infância, né? Where, né? Que é o lugar. Aí, secundary school, no caso aí, não pode... A menina, né? Girls, secundary school. Então, no caso aí, tem que ser ruim, né? Nessa situação aqui. I took a link in him at the early age of thirteen. Thirteen, he began to contribute some articles. Aí, vai falando aí da... Como chegou, né? A ele ser famoso, né? Uma das suas minhas publicações. Aqui seria... Selvan Strau, Ander, aqui embaixo, tá? Que eu já tô aqui embaixo, pra gente não ficar alongando. The Paname e Pablo Neruda, which... Que ele adotou, né? In memory of... Esse nome aqui é o nome de um poeta, né? Então, ficou corrigida essa parte aqui, ok? A number two, que é pra vocês escolherem a opção correta. A little a, ficou who, porque man é pessoa, né? Então, o termo anterior aí teve que ser, né? O... Teve que ser who, né? Ó, man, nesse caso. Então, vamos para a outra aqui. Aí, você tem a outra aqui. A friend of mine. No caso, é... Aqui, car is very old. Want to buy a new car. Aqui dá ideia de pertencimento, né? É... Então, aqui ficou who's. Let us see that, né? Porque aqui, sorry. Aqui nós temos... É... Present, né? Present. Então, aqui... Né? Present. Não tem which, mas tem o that. Então, fica sendo esse aqui. A little we. Aqui, o termo anterior... É hotel. Hotel é lugar. Então, automaticamente tem que ser where. E a little we. Aqui, dando ideia de time, né? Que você tem where's February. February, né? Dando ideia de tempo. Aí tem que ser when, tá? Então, aqui ficou ok aqui nessa página 20, 28. Na próxima página, em the next page 29, era pra vocês listen to the CD and writing down the name of the characters in the picture. Então, vocês deveriam ouvir o CD e colocar os nomes correspondentes aos personagens aí, né? Então, aqui ficou essa sequência aqui, né? Vocês podem estar dando pause aí, copiando. E aqui também, na number two, que é pra vocês ouvirem o CD play. Vocês vão ouvir o CD, né? E vão aqui colocar essa sequência. Aí vocês vão dar um pause e copiar essa sequência aí. Tá ok? A number three ficou, também vão ouvir o CD relacionado a vocabulário, a vocabulário não só de lab, né? De coisas relacionadas a laboratório, laboratory, mas também relacionado a alguns adjectives. A primeira ficou, a primeira ficou, Carme is a very smart, né? A smart seria esperta, inteligente, girl, né? Aqui ficou, Eduardo will be a scientist when he grows up. Let us see Marcel is holding a periodic table, que é aquela tabela periódica, né? A Laura is a really artistic, pessoa artística. Tom is a very sociable, que é aquela pessoa associável, and talkative, aquela pessoa comunicativa. A letter F ficou, Cynthia wants to be a writer. Writer é a pessoa que escreve, né? When she grows up, quando ela crescer, ela quer ser uma writer, uma escritora. Então, a página 29 ficou aqui, ok, aqui, tá? Na outra página, que é na página 30, né? Que é a página 30, era pra vocês colocarem o nome desses objetos, né? Que até então era Old Technology, que era tecnologia antiga, né? Vamos dizer assim, mas que fez grande, não só sucesso, mas também foi uma evolução, né? A primeira aqui é Alckman, né? Record and Playing, sorry, Vini Record, Typewriter, VCR, Alking Talking, Slide Projector, Câmera, A outra sequência ficou filme, T-Sketting, Cassette e Cassette Player, né? Ficou essa sequência aqui. Já na página 32, a 31 é mais vocabular, ok? Por isso que eu não falei sobre ela aqui. Na página 30, for 32, vocês vão colocar, tá? Esse vocabulário, né? Relacionado àquela página, né? Que eu vou estar colocando a answer aqui pra vocês, ok? Sorry. A letraway, person, exterior, Walkman, floppy disk, discatting, recording, ficou Vini Record, VCR, videocassette recording, You can't say film, ficou a rolling, a rolling, a filming, ok? Aqui, a sequência ficou essa daqui, né? Dá um pause, vocês podem copiar. Que é tudo relacionado às características, a territories, tá? Desses old technology, né? Aí aqui a sequência ficou essa daqui, tá? Vou dar um pause e compare a sua resposta com a minha, né? Camera is a machine which you use and take picture. Aqui tá falando as características, né? De cada, de cada technology, né? É, explicando, né? As suas atribuições, né? Então, ok aqui. E na nossa próxima página que eu, né? Que a gente vai estar iniciando, vamos falar sobre compound word. O que que seria as compound word? Compound word seria palavras que são as, é, que são duas palavras, né? E elas têm um significado só, né? Então, aqui a gente tem várias que foram faladas aqui. Eu vou falar só de algumas, para você estar fazendo atividade, para eu estar corrigindo na próxima aula, para a gente, né? Encerrar esse módulo e já iniciar o módulo posterior. É, vamos lá. Pencil sharpener, que são duas palavras, são, é apontador, né? Washing machine, machine, seria máquina de lavar. Mouse pad, né? Mouse pad é o nosso amigo mouse, né? Alarm clock, seria aquele alarme, né? E air conditioner, né? Estou falando aqui de alguns, só para mostrar para vocês, que são palavras, são palavras compostas, mas que tem um significado. One meaning, né? Um significado, tá? Então, eu vou dar um stop. Vocês aí agora vão estar fazendo as atividades que eu passei aí na plataforma. Vão estar fazendo, eu vou querer o feedback de vocês hoje, ok? Dentro também do prazo estabelecido, tá? Não esqueçam de estar tirando as doubts de vocês, tá bom? Então, bye bye e have a nice week.